Aí tu vê como é que é essas minas, né? Fiz aniversário, aí o garoto falou, ah, vem me ver. Pra gente fazer alguma coisa, comer uma pizza, curtir o dia a dia. Pensei, tranquilo, meu aniversário, vou dar uma pimbada, vou curtir meu dia. Pelo menos dá pra aproveitar, né? Melhor do que ficar em casa, sem fazer nada. Fui lá. Cheguei lá na estação. O garoto ficou lá de enrolando, não vou falar o nome, enxando a porra do saco. Aí falou, me dá 20 reais aí, pra eu comprar um negócio pra mim. Depois eu te dou o dinheiro. Aí eu, porra, tô perto da favela, perto do senador camaralá. Agora eu tô pedindo 20 reais, ó, beleza. Ela foi lá, voltou, toda agitada, com o nariz todo branco, belengando. Aí eu já sabia já. Porra, fui comprar um porra. Aí eu falei, porra, cara, sei que tu comprou porra, essas paradas aí. Não tem nada contra, mas, caralho, eu comei o dinheiro. Aí tu tá encharcando o bagulho. Aí ela chegou. Não! É porque eu uso pó medicinal. Eu uso pra curar minha depressão. Então quando eu tô pra baixo, eu dou um teco. Que já melhora já meu humor. Fico pra cima e consigo já usar. Esse é o pó medicinal. Aí eu olhei pra garoto e comecei a rir, mano. Eu não aguentei. O caralho é que porra é essa de pó medicinal, mano? Caralho, a medicina evoluiu durante anos. A gente tem medicamento pra porra toda, até pra esquizofrenia. E a filha da puta fica cheirando o pó pra poder curar as dores. Onde já se viu? Eu comecei a rir, mano. Perdi a paciência. O garoto começou a chorar. Falei, ó. Só não vou te cobrar os vinte e quantos. Porque eu tenho consideração. Meti o pé. Tá maluco, porra. Cracudagem. No meu aniversário, cara. No meu aniversário, a garota ficou de cracudagem. Vai tomar no cu. Meti o pé. Foi chorando, depois começou a me ligar. Fica aí com teu pó medicinal. Vamos ver se vai curar tua depressão.